Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A Secretaria de Segurança Pública apresentou hoje um balanço da passagem da tocha olímpica por Manaus e também pelas cidades do interior. A chama olímpica percorreu 39 quilômetros em dois dias. Do desembarque no aeroporto internacional Eduardo Gomes, o maior símbolo olímpico passou por diversos pontos turísticos da capital antes de seguir para Iranduba e Presidente Figueiredo. Festa bonita que o sistema de segurança olímpico também comemorou. Tudo aconteceu a contento, os 19 eixos temáticos integrados atuaram. Certamente a maior ênfase foi mesmo na polícia ostensiva, porque é o maior efetivo empregado. Mas temos a participação integrada, colegiada de todos que fez com que esse evento fosse evento de sucesso que está sendo mostrado para o Brasil e para o mundo inteiro. O único incidente foi com a onça Juma, o mascote do primeiro bis que foi morta depois da passagem da tocha pelo SIGS. A questão do SIGS foi uma questão isolada, uma questão que realmente isso vai, isso diz respeito ao comando militar da Amazônia, porque o incidente não aconteceu durante o evento. A tocha olímpica já tinha saído lá do local, então foi uma questão interna que o comandante-geral da Amazônia já abriu um procedimento para justamente verificar o que houve. A passagem da tocha olímpica pelo Amazonas teve o acompanhamento do Centro Integrado de Comando e Controle e mobilizou órgãos federais, estaduais e do município. E a mega-operação olímpica continua. Nenhum incidente com a segurança das pessoas foi registrado durante a passagem da tocha olímpica aqui na capital e nos municípios do interior do estado. A preocupação do sistema de segurança pública agora é com a chegada das delegações olímpicas, que já desembarcam na capital a partir do dia 29 de julho. A primeira seleção que vai chegar vai ser Suécia e Japão. No dia 29 de julho está confirmada a chegada delas aqui para fazer o período de preparação, uma vez que elas vão jogar, já vão ser as primeiras a jogarem no dia 4 de agosto. Então nós temos planos integrados de segurança para cada instalação dos jogos, nós temos as rotas que serão utilizadas mapeadas, nós temos o calendário de eventos a partir dos treinamentos que começam com a chegada das delegações, previsão dia 29. A capital amazonense vai receber seis jogos, quatro masculinos e dois femininos do torneio de futebol olímpico nos dias 4, 7 e 9 de agosto. Além da seleção brasileira pelo feminino, Estados Unidos, Colômbia e África do Sul. No masculino, Suécia, Colômbia, Nigéria e Japão vão jogar na Arena da Amazônia. Na manhã de hoje, Francisco Milton Bezerra, de 54 anos, morreu depois de ser atropelado por uma moto. O acidente foi na avenida Desembargador João Machado, zona centro-oeste de Manaus. Segundo a polícia, o motociclista Anderson Chagas Lopes vinha em velocidade normal e a vítima atravessou em local inadequado. O corpo foi encaminhado ao IML. Já Anderson prestou o depoimento no décimo DIP e depois foi liberado. A gente fala agora do Festival Folclórico de Parintins, porque garantido e caprichoso, fizeram ontem os ensaios técnicos. Olhares atentos, conferindo cada detalhe do que será a primeira noite de disputa do Garantido na Arena do Bombódromo. Assim foi o primeiro ensaio técnico do Banho Vermelho e Branco na cidade Garantido. A batucada precisa estar afinada com o levantador de toada e Sebastião Júnior. E o apresentador Israel Paulain precisa estar em sintonia com o povo de Alma Vermelha. A única oportunidade que a gente tem de fazer um ensaio com todo mundo, ou seja, tomada de tempo para que a gente não exceda o tempo que a gente tem. O primeiro ensaio técnico do Banho Vermelho e Branco Garantido trabalhou a primeira noite de apresentação na Arena do Bombódromo. A cidade Garantido estava completamente lotada. O ensaio técnico se encerrou por volta de uma hora da madrugada. No caprichoso, o ensaio técnico mostrou coreografia, itens individuais, conjunto da obra e a evolução prendeu também a atenção do povo de Azul e Branco. A mulher mais linda da tribo evoluiu com graça e leveza, sob os aplausos dos torcedores. Foi muito além do que nós esperávamos. Com todas essas dificuldades que os dois estão enfrentando, a gente vê que o corral está lotado. E essa é a força do parentileto, essa é a força do caprichoso. O caprichoso inverteu a ordem. Começou o ensaio técnico na segunda noite, cujo tema foi Viva o Folclore Brasileiro. O ensaio técnico, a gente tem quatro pontos que a gente deve seguir. O primeiro é sentir o tempo da apresentação. O segundo é atuadas e responde aquilo que a galera quer. Terceiro, corrigir alguma sincronia. E o quarto é passar uma adrenalina para os novos que estão chegando agora para dançar. Aí a gente tem o tema de esconder. Tudo bem, graças a Deus. Hoje o caprichoso realiza o ensaio técnico de mais uma noite de apresentação. E é aberto ao público. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso direto da redação com a repórter Mara Magalhães. Boa noite, Marcela. Membros de uma ONG de proteção animal estão organizando um protesto para o próximo sábado em repúdio ao abate da onça pintada conhecida como Juma. O árbitro será realizado na frente do comando militar da Amazônia na zona oeste da cidade. Juma, que participou do revezamento da tocha olímpica, foi morta ontem com um tiro de pistola após ter fugido e tentado atacar o militar. E a lutadora amazonense Ketalyn Vieira fechou o contrato com a UFC e será a primeira mulher a representar o Estado na franquia. O anúncio foi feito na manhã de hoje no auditório da Vila Olímpica de Manaus. O contrato de Ketalyn com a UFC é de quatro lutas, mas caso ela ganhe os combates poderá ter o contrato renovado por mais tempo. Essas e outras notícias você confere na edição impressa do Jornal Amazonas em tempo desta quarta-feira. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim em Tempo.